Na semana em que as bolsas americanas bateram novos recordes de alta e o Ibovespa encerrou o mês no azul pela primeira vez no ano, os negócios foram influenciados por indicadores dos Estados Unidos e decisões do Fed. O BC americano deu sinais de que não deve retirar os estímulos monetários a partir de setembro. Mas o programa, que injeta US$ 85 bilhões por mês nos mercados, ainda gera dúvidas e provoca fortes oscilações dos ativos. No Brasil, o Ibovespa chacoalhou e perdeu fôlego nos últimos pregões. Mas com o recente ciclo de alta, o índice fechou o mês de julho no terreno positivo. Foi o primeiro mês de ganhos do Ibovespa em 2013. O dólar manteve trajetória de alta, apesar das intervenções do Banco Central, e chegou a casa dos R$ 2,30. No ano, a moeda americana já avança mais de 10%. A novela dos estímulos monetários nos Estados Unidos ganha mais um capítulo na próxima semana, com o discurso de dirigentes do Fed. No Brasil, o destaque da agenda é o IPCA de julho. Mais um dado para a reunião do Copom no fim do mês. Para a Bolsa Brasileira, a semana será marcada pela divulgação dos resultados das principais empresas do índice Ibovespa. Na quarta-feira, a Vale solta seu balanço do segundo trimestre. E na sexta-feira, é a vez da Petrobras. Tudo isso garante mais uma semana agitada para os mercados.